Essa que aparece no vídeo feito pela polícia civil é a pantera. Ela foi encontrada presa nessa gaiola apertada e sem comida no residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Policiais do grupo de proteção animal chegaram até o local depois de uma denúncia anônima. Além da gaiola apertada, o local onde o animal estava era coberto com uma lona, o que deixava o ambiente muito quente. No vídeo, é possível ver que a cadela está magra e bastante assustada. Ela realmente estava em uma situação de extrema fome, a água estava suja de lodo. Então a gente percebe realmente ali que ela estava em uma situação de maus tratos e que ele não estava cuidando da cachorra da maneira devida. O dono da cadela contou para a polícia que tinha esse animal para que ele vigiasse umas galinhas que ele criava em um lote vazio. Só que ele contou também que ao passar do tempo, essa cadela começou a matar algumas galinhas. Por isso, ele resolveu trancar o animal nessa gaiola. O suspeito contou para a polícia que a pantera estava presa assim, nessa gaiola apertada, por cerca de seis meses. Só que a polícia acredita que ela estava nessa situação há mais tempo. O homem, de 52 anos, disse também que tinha o animal há cerca de cinco anos e que alimentava a cadela todos os dias. Mas no local, não tinha comida, apenas uma vasilha com água suja. Já os vizinhos do lote disseram que a pantera comia somente uma vez por semana. Nesse vídeo, dá para ver que a cadela fica eufórica quando recebe comida dos policiais, o que indica que ela estava passando fome. O animal foi resgatado e encaminhado para uma ONG, onde recebeu todos os cuidados. A pantera agora vai ser colocada para adoção. Já o dono, que disse ser motoboy, foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos animais e está à disposição da justiça. Maltratar cães e gatos é crime previsto em lei. Houve uma alteração em 2020, que quando esse animal é um cão ou gato, nesse caso a pena aumentou para até cinco anos. Então cabe prisão, é uma prisão inafiançável no momento do flagrante. Essa pessoa é presa e fica aguardando a audiência de custódia.